Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Olha quem acordou A bruxa é incrível Quem pensaria que estavam vivos Vivendo em um lugar abandonado como esse Como será que Gai está se sentindo? Pois ele está em uma cidade rodeada por pessoas que eram seus inimigos Ele está lá, parece deprimido Vamos lá tentar animá-lo Oi Nina Olha Mad, não é fofo? É chamado de Hakda E engraçado que tipo Logo ali no banquete tinha a cabeça desse bicho ali Foda-se Eu acho Ah, é aqui Onde é que está o gato? Mesmo que tenham esquecido a guerra Ainda sou o inimigo jurado das pessoas dessa vida Todas as pessoas aqui Suspeito no fato que você, Mad Me trouxe aqui com você Eu vim aqui nessa viagem Porque eu perdi minha fé Duvidei de minhas próprias ações de tanto tempo atrás Mas eu sei que isso não é razão suficiente para as pessoas do vilarejo confiarem em mim É, tá certo A guerra não acabou No coração e mente das pessoas Tem que matar o Gar Brincadeira Bem, talvez sim Mas você fica sombrio sobre isso? Ok, então tá As pessoas querem que Mad pegue seu poder E se torne um deus para eles E talvez não pareça tão real Que iremos ver deus e perguntar sobre a verdade Mas ainda Foi você quem nos disse para acompanhar Para saber a resposta de tudo E sabe mais? Você está pensando demais, sabe? Mas enfim Eu não importo o que os habitantes do vilarejo pensam E sim o que Mad pensa Estou errado? Isso aí Boa, rei Rei é pica Mad O ancião deseja vê-lo Ancião? Ele é o mais velho de nós De todas as brujas Apenas ele lembra da grande guerra Vá para o poço do centro da vida O ancião o espera lá dentro no subterrâneo Opa Caraca, não dá para passar no lugar com o Gar Ele é muito grande Achei que eu estava com uma pitaria com o HP cheio com o Ringo Porque afinal ele estava descansando Eu acho que eu vou enfrentar alguém agora Mas não sei dizer Esse lugar é bem doideira mesmo Aqui tem toda a parada da intro E ali é a Miria Vamos ver esses quartos de dragão Se eles tem coisas no armário Tem algo aqui Ivory dice E aqui vazio Aqui não tem nada também Segundo quarto E tem aqui Acho que tem nada por aqui Terceiro quarto Terceiro quarto É o quarto que está o cara Afinal não tem quarto 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 Você veio Bem-vindo Med Sou o ancião Jono Não se engane pela minha aparência Sou legal Vem a cá meu filho Meu filho Você viu o mural quando entrou aqui? Esta é a história da luta do nosso povo A história do nosso povo Em um passado distante Antes mesmo da grande guerra É a história de uma luta Contra um grande mal recorrente E a cada era Um guerreiro aparece Entre a Brude Com seus aliados Ele luta Ele continua a luta Bacana E aí? Achei que ia aparecer mais coisas escritas Estava pronto para ler aqui É gente Desculpa Mas Faltou pixel no seu mural Né cara Não dá para Assim Dá para ver Que tem uma Uma lourinha Com Sabe Deus O que é isso Contra o mal Que parece Mortal E as vezes Diabo Alguma coisa Miriam Deus dos Urcans O Deus que você procura Claro Parece que Os Urcans Nunca se referem Ao seu Deus Ou seu inimigo A Brude Pelo nome Falando dos Urcans Quero falar com o seu amigo O Guardião Traga ele aqui O cara vai desculachar ali Guardião Eu tenho uma questão Para você Para você Os Urcans E para Miriam Quando decidiram Se livrar Da Brude Você Não se Conteve Não é? Mas Uma coisa Você deve entender Enquanto se Recusa a falar O nome Do seu Deus Ou do seu Inimigo Ninguém saberá O que aconteceu Conosco Ou O porquê Ó Honorável Ancião Você nos Odeia? Odiar? Talvez Haja alguns De nós Que sim Mas Eu não Guardião Não se Pode deixar Se cegar Pelo Ódio Ou pelo Sangue Derramado Pela razão Que O que Aconteceu Com os Urcans E a Brude Foi destino Destino? Honorável Ancião Como assim Honorável Ancião? Conte-me mais Para de Falar Ancião Você é Tão Velho Quanto Eu Seu Merda Já Cansei De falar Com você A partir Agora A única Coisa Que Quero É Falar Com A garota Bonita Entendeu? Decidido Agora Só E irei Falar Com As Mulheres Caralho Velho Tarado Da Porra Tá Então Vamos lá Chamar A Mono E a Nina Duas Gatas Vamos lá Já estou descendo aqui as escadas Para trocar ideia com O velho dragão safado Porra Não dá para Desgraça Até chegar lá E eu não sei Se vai ter Vai ter alguma coisa Acontecendo Se vai ter Porrada O que vai rolar Não 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 Disse Garotas Bonitas Eu quero Jovens Lindos Que isso Que horror Bem Me Descubre Que a Açanhado Está dizendo Que eu não sou Boa O suficiente Que isso Mas a Uma linda Bem Melhor Agora Ouça Mocinha Vou lhe contar Sobre o destino Da Brude E da Deusa Miria Estou ouvindo Vou Isso mesmo Boa Menina Agora Ouça De perto A Brude E a Miria Sempre Lutaram Através Do tempo Por Todo Mundo Isso Porque Ela tentava Destruir O Mundo E a Brude Estava Descendo Protegê-la Não Não É Tão Simples Criança Pense Assim Isso Significaria Que o Mundo Não Estaria Aqui Quando Perdemos A Grande Guerra Certo É Um Bom Ponto Além Disso O Real Perigo Para O Mundo Pode Ser A Brude Nosso Poder É Capaz De Destruir O Mundo E A Deusa Miria Temia Nossa Força E Decidiu Nos Destruir Mas Então Quer Dizer Que Mad É Um Dragão Mal Não Criança Não Fique Desse Jeito Nós Perdemos A Guerra Porque Não Usamos Nosso Poder Se Tivéssemos Lutado Com Nosso Poder Nós Poderíamos Ter Destruído O Mundo Então Quer Dizer A Brude Estava Preocupada Com O Destino Do Mundo Eles Não São Maus Bem Não É Bem Isso Quero Dizer Uma Coisa Importante Eu Quero Que Venha Próximo De Mim Você Faria Isso Que Estranho Assim Isso Agora Se Ajoelhe E Me Dá Um Beijo Que Isso Velho O Que Médio O Que Deu Fazer Faz O Que Que Certo Ok Oh Oh Bem Agora Eu Recebi Um Beijo Não Me Arrependo É Hora De Fazer Médio Vem Aqui Velho Parado Do Caramba Eu Não Preciso De Outro Beijo Preciso Falar Com Médio Médio Você Já Deve Saber Mas Eu Devo Enfrentar O Meu Fim E Você Seu Destino Está Pronto Para O Que Vem A Seguir Tô A Brude Nós Esperamos Esperamos Para Levar O Verdadeiro Poder Da Brude Para Aquele Que Um Dia Chegaria Por Isso Que Desistimos Do Nosso Poder E Chegamos Nesse Lugar Solitário Para Esconder Esse Poder Dos Olhos Curiosos Da Deusa Para Enganar Miria E Ela Pensar Que Conseguiu Errar De Cara Brude Não Sei Se Funcionou Mas Guardamos A Essência Da Brude Por Todos Esses Anos Aqui Em Mim Estou Pronto Para Lhe Dar Esse Poder Med Sangue Do Meu Sangue Você Deve Tirar Esse Poder De Mim Mas Oh Caceta Afim De Proteger Que A Deus A Descobrisse Nós Colocamos Magia Especial Entorno Dessa Sala Em Outras Palavras Você Não Poderá Usar Seus Poderes Da Brude Vou Usar O Verdadeiro Poder Da Brude Mas Você Med Terá Que Depender Apenas De Você Para Me Derrotar Vem Vem Que Eu Faço Embaixadinha Parceiro Tem Caol Não Ah Estou Com Meu Grupo Ainda Então Mais Tranquilo Ainda Tá Nina Você Começa Vai Enfraquecendo Ele Você Mete Um Shield Em Geral Você Começa Subir O Poder Do Med Poxa Errou Ele Não É Não É Não Não É É É É É Se Isso Pegar Na Nina Ela Quase Capota Med Usa Shield De Novo E Você Usa Might De Novo Nele Que Isso Funciona Pelo Amor De Deus Siri Roco Poxa Poxa Vou Usar O Double Ball Nele E Você Usa Mais Um Might Vamos Ver Como É Que Vai Estar Batendo Não Fez Nada Porque Tava As Costas Dodói Eu Tava Achando Que Ia Bater Mais Mas Tudo Bem Eu Esqueci De Trocar A Ordem Deles A Formação A Formação Modifica O Dano De Um De Um Muito Bom Agora Quero Ver Se Eu Consigo Deixar A Nina Rápida O Suficiente Para TX Mas Acho Que Não Vai Ser Tão Fácil Mas Até Agora Está Tranquilo A Batalha Mirion 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 Todo Mundo Ou Só Na Momo Só Na Momo Opa Nina Está Com X Significa Que Dá Para Reviver Ela Em 1 E Recarregar A Vida Dela No Outro Você Sapeca Ele De Novo Você Começa A Botar Speed No Med Se O Med Também Ficar Com X Aí Que Vai Ficar Delícia Pura Aí Já Deu Para Recarregar O HP Dele Bonitinho Agora Eu Vou Começar Ver Se Eu Consigo Enfraquecer Ele De Porra Ah Na Nina Vai Ser Tranquilo Porra Eu Achei Que Ela Abantaria Bem Mais Porrada A Nina Usa Um Healing Hermes Mesmo Vamos Ver Se No Terceiro Speed Ele Vai Conseguir TX Oxi Que Isso Momo Ae Foi É Eu Achei Que Eu 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 Acho Que O Eu Não Vai Ficar Com X Não Ele Não É Tão I Cara Como Estou Com Medo Da Namomo Morrer Eu Vou Botar Mais Um Usar Mais Um Vitamine Nela Eu acho que ele está quase morrendo, faz sentido ele está quase morrendo, ainda bem que eu recuperei, porra, 100 de porrada em um golpe é sacanagem, na verdade ao invés de diminuir a parada, tentar diminuir a agilidade dele. Pô, esse bicho não é morrendo nunca não? Vou começar a atacar com a linha também. Porque eu acho que ele está quase morrendo, porra, 82 é sacanagem. E aí? E aí? E aí? Vamos ver o quanto eu consigo diminuir de dano dele. Aí, consegui diminuir mais uma vez. Mas o Double Bone não sumiu muita coisa não. Para mim o negócio já estava no máximo já. E aí? E aí? Ele também tem... PHDAS ANTURA e eu acho que eu subi a subir o ataque da mão mãe velho do médico e aí é poderoso mesmo mas porra 2.000 XP vamos lá ver que poder que eu vou tá ganhando muito bem velho você se provou para mim muito bem velho eu deixarei com você o verdadeiro poder da bruj vem aqui vai lá eu te dou a própria essência da bruj o poder que pode abalar o mundo por completo o poder do infinito com esse poder o mundo está em suas mãos pulsa-me média esse é o poder que a deusa justamente teme está em suas mãos agora suas e seus amigos enfim o guerreiro da bruj lutará com seus aliados e amigos e juntos eles derrotarão a deusa mas você não precisa fazer isso se você escolher o poder é seu médio faça com isso o que quiser adeus médio sangue do meu sangue um poderoso poder está em média despertando seu poder você achou a infiniti gene e é isso aí vou finalizar o episódio por aqui no próximo episódio voltar fazendo muitas outras coisas aqui então até o próximo episódio é nóis